Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Pessoal, o assunto de hoje é extremamente importante e urgente para você que é amigo aposentado, você que é pensionista, pois estamos aqui com informações de um dos principais temas que vem movimentando a Previdência nos últimos anos. Estamos falando do 14º salário. E antes que você comece a comentar aí, deixar suas opiniões nos comentários, eu quero levar aqui para vocês dois comentários de inscritos do canal e eu vou botar na tela para que vocês possam acompanhar junto comigo. Olha só, olha o que essa escrita acabou comentando. Deixa eu colocar na tela para vocês que eu acho que não está aparecendo. Só um segundinho, pronto. Eu tirei um print e salvei aqui para levar nesse vídeo para vocês. Maisie Rodrigues comentou o seguinte, Só acredito se cair na minha conta se fosse para os políticos já tinha saído. Ela disse só acredito em Deus. E eu acho que quando se trata do 14º salário, o principal assunto que os aposentados se engajaram nos últimos anos, a primeira coisa que vem na cabeça deles é que ou o 14º salário sempre foi uma mentira ou ele ainda existe sim uma possibilidade bem restrita de vir a ser pago. E eu quero saber, você amigo aposentado, amigo pensionista, acredita no pagamento do 14º salário? Mas eu estou falando do 14º salário que é o projeto do Pompeu de Matos lá de 2020. Na sua opinião, sendo bem sincero, você acredita que esse valor chega agora em agosto e setembro ou não? Porque eu vou falar para você que existe um outro 14º salário que sim, esse vai ser pago em agosto e setembro. Só que não é o 14º salário do Pompeu de Matos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para você que dinheiro é esse que está chegando e sendo chamado de um 14º salário salvador para os aposentados. Antes disso, eu quero mostrar para você a última ganhadora, na verdade, do nosso sorteio aqui. Deixa eu tirar para vocês aqui. Olha só, último Pix enviado aqui para a Mariana Rosário, valor enviado R$250. Então está aqui o último Pix que a gente fez. Se você também quer participar, eu já vou colocar na tela. Olha aqui, para você participar dos sorteios diários que acontecem no nosso canal, você tem que acessar ali o nosso grupo no WhatsApp e se inscrever no canal. Então aproveita, se inscreve e comenta. Eu quero participar também. Já estou inscrito, tá? Deixa o seu comentário ali embaixo. E agora vamos falar para vocês aí sobre as notícias. A respeito do 14º salário que os aposentados já aguardam há muito tempo, é o projeto de lei do Pompeu de Matos, que é o projeto de lei 4367, tá pessoal? E muitos aposentados acham que era mentira que isso iria um dia acontecer. E outros acreditavam que esse projeto nunca nem sequer existiu, era tudo invenção do pessoal da internet. Só que olha aqui, um documento da Câmara dos Deputados, onde fala, de forma excepcional, fica criado para os anos de 2020 e 2021, um abono anual, 14º salário como ficou conhecido, em favor dos aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social, na forma estabelecida de lei. E aí, ficou o seguinte aqui para trazer para vocês. As parcelas de abono que trata o CAPT serão pagos no mês de dezembro de 2020 e 2021. Só que esses anos já passaram e o aposentado não recebeu esse 14º salário. Também fala o seguinte aqui, o aposentado ou pensionista que recebe um salário mínimo de benefício terá direito a uma parcela anual do abono de igual valor. O aposentado e pensionista cujo benefício ao ferido seja superior ao salário mínimo, o abono recebido será de um salário mínimo acrescido de uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto de regime geral da previdência social limitado ao valor de até dois salários mínimos. Ou seja, naquela época, quem ganhava o teto do INSS recebia no máximo dois salários mínimos como forma de pagamento do 14º salário. E quem recebia um salário mínimo só iria receber uma parcela do 14º. Acontece que esse projeto aqui, pessoal, essa lei até hoje, eu vou colocar para vocês aqui, até hoje ela se encontra em tramitação lá na Câmara dos Deputados. Então se você é um daqueles aposentados que não acredita, que acreditava que nunca existiu o projeto do 14º salário, então ele existiu. Vocês podem ver aqui no lado. eu vou mostrar para vocês que ele parou na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJC. Ele passou pelas outras comissões e parou aqui. Olha só, pareceres aprovados ou pendentes de aprovação. Então ele está parado aqui, passando pela Comissão de Justiça e Cidadania, a CCJC. E aqui também você pode ver o andamento que o projeto percorreu. Então você pode ver que ele andou, ele andou muito em 2020, 2021, e depois ele parou. Então esse é um problema que os aposentados já não acreditam mais nesse 14º salário. Pois bem, eu vou trazer agora para vocês uma informação que fala de um 14º salário, não desse projeto aqui, mas de um outro 14º salário, que esse sim, você aí amigo que vai ter direito de receber, e eu já vou mostrar quem vai poder receber ele, esse sim está confirmado e você vai poder colocar a mão nesse dinheiro. Então vamos lá. Quais serão os grupos com prioridade para fazer o saque e o recebimento desses pagamentos? Contribuintes idosos com 80 anos ou mais, contribuintes, deixa eu botar mais para cima para vocês acompanharem melhor aqui, aumentar o tamanho, contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e portadores de moléstias graves, contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, contribuintes do Rio Grande do Sul, afetados ali pelas enchentes, também terão prioridade, contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX. Mas aí você se pergunta, mas assim, não estou entendendo o que você está falando. Pessoal, nós estamos falando aqui da restituição do imposto de renda. Esse também está sendo chamado por alguns de 14º salário. Não é exatamente o 14º salário que os aposentados estavam esperando, porém, aqueles que têm direito à restituição do imposto de renda, e eu já vou ensinar você a ver se você tem direito ou não, vão receber esse, entre aspas, e 14º salário, se é que podemos chamar assim. Então, olha só, já foi pago 3 lotes deles, então eu vou riscar para nós desconsiderarmos. E agora, o terceiro, o quarto e o quinto lote vão ser pagos no dia 30 de agosto e no dia 30 de setembro. Então, sim, esse 14º salário vai ser pago em duas parcelas. Esse já está confirmado. Não tem que passar por projeto, tramitação, nada. Vai cair na conta neste dia aqui. 30 de agosto e 30 de setembro para aqueles que têm direito ao recebimento. Ok? Então, vem comigo que eu vou mostrar para você como você faz para consultar para ver se tem direito a receber esse 14º salário. Vem comigo, olha só. Você vai até o Google no seu celular, no seu computador, enfim, e vai pesquisar por restituição do imposto de renda. E dá um pesquisar aí. Então, ele vai procurar esse primeiro site aqui. É o que a gente vai querer estar acessando. Então, vamos clicar aqui. Esperar carregar. E aí, é bem simples. Qualquer pessoa vai conseguir realizar esse procedimento. Vou até aumentar aqui para que o pessoal consiga ver, porque muitos assistem pelo celular e as letras ficam pequenas. Então, para consultar a restituição, primeiro você vai colocar aqui o seu número do CPF, a data do nascimento e o ano de exercício. Nesse caso, nós estamos olhando para o ano de exercício 2024. Mas você pode também olhar de 2023, caso você tenha. Vai saber se não ficou um dinheiro lá que você nem sabia que podia estar recebendo. Então, você pode consultar por aqui se você vai receber mais uma vez esse 14º salário entre aspas. É um 14º salário que a gente chama porque é um dinheiro a mais que chega que você não estava esperando. vai receber ali um pagamento a mais. Não vai ser um salário mínimo a não ser que você tenha mesmo muito dinheiro para estar recebendo. Mas, na maioria das pessoas não chega a ser um salário mínimo. Então, comenta aqui embaixo se você vai consultar e se você gostou dessa notícia. E para finalizar o vídeo, pessoal, vou trazer uma outra informação para vocês também aqui que é a seguinte. Olha só o que o pessoal da greve do INSS está falando sobre o Mega Pentefino que estão fazendo. Greve no INSS. Pentefino está cortando na carne dos mais pobres. Reclamam grevistas. Então, não sei se vocês sabem, mas está acontecendo uma greve geral ali no INSS. Já vou trazer um vídeo para vocês falando sobre essa greve. Como ela afeta você aposentado, pensionista, segurado ou você que está em processo ali para começar a receber algum benefício previdenciário. Então, se inscreva no canal porque nos próximos vídeos, nos próximos dias, nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto da greve no INSS. E mais uma vez, pessoal, eu quero colocar para vocês aqui o seguinte. Se você quer participar dos sorteios que a gente faz aqui no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, eu vou convidar você a se inscrever. Olha só, a última ganhadora foi a Mariana Rosário. Ela pediu para a gente fazer o Pix para, na verdade, a sobrinha dela ou neta, não me lembro, porque ela não tinha Pix. Então, se você é um aposentado que não usa Pix, pode pedir para um neto, um filho, um vizinho, um parente ali, passar a chave Pix que a gente faz o envio para ele e depois ele passa esse valor para você ou compra alguma coisa que você quer, enfim. E o valor que a gente enviou, R$250,00. Vocês podem estar vendo aqui. Muitos de vocês, muitos não, poucos comentaram por que a gente não abre aqui o comprovante do Pix por aqui, que seria o comprovante que o pessoal mais utiliza. Porém, se nós abrirmos esse comprovante aqui, vai aparecer o nome completo, vai aparecer o CPF, o número da conta bancária, enfim, muitas informações pessoais. Então, eu acho que não fica legal. O comprovante seria mais para enviar para uma pessoa. Por exemplo, eu fiz um Pix para você, você fala, me manda o comprovante. Então, eu vou ali, mando, porque vai ficar entre eu e você. Agora, se eu vir aqui expor para o nosso canal no YouTube que tem milhares de pessoas que assistem os vídeos, é complicado passar esses dados pessoais. Então, aqui é a tela onde a transferência foi enviada. Então, já significa que o valor foi enviado. E aí, se eu quiser abrir o comprovante para mandar para a pessoa que recebeu o Pix, aí eu clico aqui, abre um outro extratinho e a gente manda. Mas só essa tela já é o suficiente para vocês verem que os sorteios estão acontecendo todos os dias porque a gente posta tanto aqui no YouTube como lá no grupo do WhatsApp. Então, a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. É muito importante para o YouTube sempre avisar você quando tem vídeo novo e descer até os comentários. Comentário, eu já sou inscrito e eu quero participar dos sorteios também. Faça isso e entre no grupo no WhatsApp. Vou colocar mais uma vez um lembrete para vocês. O link está na descrição e também no comentário fixado. Você vai até o primeiro link, vai ter lá link para o grupo VIP no WhatsApp e você entra. Deixa eu mostrar para vocês como que você vai fazer esse procedimento. Bom, eu vou até sair da tela para mostrar para vocês. Esse é um outro vídeo nosso, mas notem, você vai fazer o quê? Está assistindo o vídeo, você vai descer um pouco a tela, vai clicar no botãozinho do like aqui, pessoal, deixa eu destacar para vocês esse botãozinho aqui do gostei, porque é muito importante para a gente que trabalha com internet, o YouTube vai entender que você gosta do vídeo. Aí você vai descer, vai clicar nesse botão aqui, inscrever-se, está vendo? Então, eu vou clicar no botão inscrever-se, ele vai mostrar que eu me inscrevi e aí você clica aqui e marca a opção O, todas, e aí sempre que nós postar um vídeo, o YouTube vai te avisar que saiu um vídeo novo. E para encontrar o grupo no WhatsApp, você roda mais um pouquinho a tela e você encontra aqui, olha só o que está falando aqui embaixo, entre no nosso grupo do WhatsApp, VIP, com sorteios semanais. E aí você vem aqui, clica no link e vai para o WhatsApp. Ele vai te mandar para essa tela, chegando nessa tela aqui, você clica aqui em entrar na conversa. clicou em entrar na conversa, ele automaticamente vai te colocar dentro do nosso grupo lá no WhatsApp para você participar e interagir com a gente, ok? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Gostaram desse 14º salário? Pois é, o PL 4367 do Pompeu de Matos realmente existe, é um projeto que existe para pagar o 14º, ele surgiu lá na pandemia, ele teve muita força, muita repercussão ali em 2021, 2022, entrou 2023, ele foi perdendo a força. Finalzinho de 2022, também, na época das eleições, o pessoal voltou a falar muito do 14º, será que o Bolsonaro vai pagar para tentar conseguir o voto dos aposentados? Acontece que não pagou, o 14º não veio, então não pagou, Bolsonaro não se reelegeu e hoje ali quase não é falado mais sobre o 14º salário, que é aquele que a gente conhece, que é o PL 4367, ok? Mas vamos ficar em cima, a luta vai continuar, tem algumas teorias aí que falam que o governo talvez possa pagar lá em 2026, visando ali a reeleição e também por conta do pente fino que o INSS vai estar fazendo, aumento de impostos, o governo vai ter mais arrecadação, talvez tenha dinheiro para pagar lá em 2026, mas vamos aguardar até o momento que nós temos é isso, foi passado para vocês, então entrem no grupo no WhatsApp, deixem um like no vídeo, comentem e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau pessoal!